Olá mais uma vez, eu sou a Giovanna Ferreira, Head de Conteúdo na IBDI e se você está vendo esse vídeo mas não assistiu a nossa parte 1, volta no link que estará aqui em cima ou na descrição do vídeo para entender o início do nosso bate-papo sobre farma. No vídeo anterior nós falamos sobre a complexidade dos impactos do preço máximo ao consumidor. Também se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para acompanhar todos os conteúdos, lives e entrevistas exclusivas. Eu estou novamente com o Giuliano Gioia, gerente de conteúdo tributário na Solstax Web, para a segunda parte da nossa conversa, a nossa série de três vídeos da indústria farmacêutica quanto a legislações e tributos. Muito bem-vindo novamente, Giuliano. Hoje nós vamos conversar sobre recuperação de crédito FIS, COFINS e o que deve ser considerado. Nós sabemos que a legislação em si atrapalha o desempenho desse setor, não é? Então a reforma tributária que está para ser aprovada pretende reduzir a carga de tributos e simplificar a cobrança dos impostos. Quais são os tributos que serão simplificados e de que forma, Giuliano? E qual a relação da recuperação de crédito nessa conta tão complexa? Bem, Giovana, a reforma tributária, ela não tem essa premissa de reduzir a carga tributária, né? A reforma tributária, o grande objetivo dela é simplificar essa tributação, né? A gente já falou aí desse caos tributário que a gente vive. A recuperação de crédito de FIS e COFINS é parte de tudo isso, né? A subjetividade da definição de insumos, o que aproveitar de crédito ou não. Isso é uma das distorções onde a reforma tributária deve atuar e corrigir. O texto ali é bastante claro na apropriação do crédito de tudo que é adquirido, né? Então tudo que se paga, PIS e COFINS, ou no caso aí da proposta do governo, o CBS geraria direito a crédito, tá? Então isso é bastante transparente. Um outro ponto importante aí da reforma é a questão do preço, né? Hoje as empresas têm bastante dificuldade, né? De formar o seu preço porque a base de cálculo dos tributos, né? O imposto, ele compõe a sua própria base, tá? Então é imposto em cima de imposto, tá? Então essa é uma das correções também aí, né? Das três propostas, né? Tanto da Câmara, do governo e do Senado, para trabalhar com preço líquido, né? E não com preço, né? Com preço bruto. Se questionam muito aí sobre alíquota de 12%, né? E o que a gente paga não é alíquota, a gente paga imposto, né? Então hoje a gente tem ali as alíquotas de 7,6 e 1,65, né? Das contribuições, somando ali 9,25 para 12%, mas a gente está falando de CMS que pode compor a base, o próprio imposto que compõe a sua base, acho que no final vai acabar equalizando essa conta. Então é uma das distorções aí que a reforma tributária ou as propostas aí do governo devem corrigir. E um outro objetivo aqui, você falou da reforma tributária ali, né? Da unificação, o objetivo da reforma é simplificar e unificar esses tributos que incidem aí sobre o consumo, tá? Então a gente tem a PEC 45 ali onde tem a unificação de 5 tributos, né? A PEC 110 ali onde a gente tem a unificação de 9 tributos, né? E aí a ideia é realmente simplificar, corrigir toda essa complexidade. Só para você ter uma ideia, Giovana, quando a gente fala em, hoje e em CMS, a gente tem uma lei complementar, né? Onde traz ali as premissas, as regras gerais de CMS, os convênios também que determinam ali como o imposto deve ser calculado, como a substituição tributária deve ser aplicada, mas por conta desse pacto federativo, os estados determinam aí o cálculo da maneira que acham melhor, né? A gente vê a dificuldade do e-commerce para calcular o ICMS agora com a divisão, né? Ou seja, o ICMS é recolhido parte na origem e a diferença ali, né? Para o estado de destino, então para recolher essa diferença, o contribuinte, por exemplo, que está em São Paulo e recolhe aí para Paraíba, por exemplo, né? Ele tem que saber exatamente qual que é a carga tributária do seu estado. Antes era muito simples, né? Ele calculava tudo com a líquida interna do seu estado, do estado de origem. Não, agora ele precisa saber qual que é a carga do seu estado, porque ele vai aplicar a líquida interestadual de 7% aí vendendo para você e vai observar qual que é a líquida do seu estado, 17, 18, qual que é a carga do seu estado para poder recolher a diferença. Então, hoje é tudo muito complicado. Para calcular a substituição tributária, então, é um parto, né? Um inferno, porque tem estado que aplica substituição tributária para produtos que não estão na lista do convênio, estado que trata uma antecipação, ou seja, muda a denominação ali, substituição tributária, por uma antecipação com o encerramento da tributação, sem o encerramento da tributação, ainda considerando uma margem de valor agregado, ou seja, é uma loucura. A reforma tributária é muito importante, não dá para viver hoje o contribuinte atuar em todo o país sem uma solução, sem a automação de todo esse processo, porque é impossível acompanhar toda essa legislação e implementar no seu sistema em tempo hábil, ou seja, na vigência de cada operação. E tocando justamente em um dos pontos que você citou, o e-commerce, eles foram um dos mais afetados nesse sentido, justamente por essa questão do valor cobrado de destino. Como não temos uma proposta clara apresentada, o que você diria para as empresas sobre como manter a margem de lucro, estando em conformidade com o que é exigido delas? Bem, essa questão do e-commerce, a gente tem falado bastante de e-commerce agora, dessas plataformas digitais, né? Veio à tona também aí recentemente a responsabilidade dessas plataformas, dos marketplaces, enfim, onde eles são responsáveis pelo recolhimento do imposto quando os seus associados, que a gente chama de sellers, não cumprem com as obrigações fiscais. Tem alguns estados, Rio de Janeiro, Bahia, enfim, que já tem ali, internalizaram essa penalidade, ou essa responsabilidade, essa atribuição da responsabilidade ao marketplace, por conta de toda essa dificuldade, né? Imagina, do nada você passa a vender para todo o país. Então, muitas vezes, esse seller, onde acompanhava apenas a tributação do seu estado, assim, a partir do momento que ele entra numa plataforma dessa, ele tem visibilidade e começa a praticar ali, começa a vender para todas as unidades da federação, né? Então, essa é a preocupação do fisco. Será que esse vendedor se atenta ali, né, para todas as determinações nos estados onde ele passa por agora? Então, essa é a grande preocupação do fisco, né? Por isso, tem alterado a sua legislação, atribuindo a responsabilidade ao marketplace. Então, esse é um ponto bastante importante, por conta dessa complexidade que a gente acabou de comentar. Eu estou bastante ansioso com a reforma tributária. Eu acho que é importante para todos. A gente vai ter um período complicado aí, um período de transição, de 10 anos, né, para um projeto, 5 anos para outro, enfim. É que a gente vai conviver, né, com toda essa complexidade que nós temos hoje, mas, né, a reforma tributária. Então, isso pode até assustar alguns investidores. Eu estava até lendo algumas matérias nesse sentido, que os investidores agora vão ficar ainda mais preocupados, porque, né, para investir agora no país, eles vão calcular, né, todos os tributos existentes e ainda tem esse período de transição às vigências ali, né, das alterações da própria reforma tributária. Então, esse é um ponto bem importante, mas isso é a longo prazo, né, Giovana? Quando a gente fala, é necessário e a gente vai colher frutos aí mais para frente, não agora mesmo, a gente, mas precisa passar por isso. Isso é fundamental para a economia, é fundamental para o país. Muito obrigada mais uma vez, Juliano. Nos vemos no próximo e último vídeo da nossa série de entrevistas para falar sobre como aplicar o regime de substituição tributária no setor farmacêutico. Para você que assistiu esse vídeo, que é a parte 2 do nosso bate-papo, volta e assiste a parte 1, onde falamos sobre o início de tudo isso, a complexidade dos impactos do preço máximo ao consumidor. Comenta por aqui o que achou, se tem mais alguma pergunta para o Juliano e não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o próximo vídeo e demais conteúdos da IBDI. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho